Sabia que ao construir charcos para a vida selvagem e ao plantar uma árvore, está a reduzir a sua pegada ecológica? Pois bem, esse foi o principal objetivo do Encontro Internacional do Imprint Mais, que decorreu em Lausada. É uma ação que fecha todo um ciclo de aprendizagem que estes colegas espanhóis, italianos, austríacos e irlandeses tiveram a fazer connosco. Uma formação para os professores e um envolvimento ambiental com os alunos. E hoje é o momento de juntar toda a gente numa ação simbólica de plantação, de aprendizagem e para aprenderem a utilizar as ferramentas, nomeadamente a app do Imprint Mais, que foi desenvolvida para o projeto. A web app está disponível em imprintplus.org e vai permitir que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa calcular o seu impacto ambiental. É uma app que tem um conversor de pegada ecológica. Existem muitas calculadoras de pegadas ecológicas disponíveis em muitos sites de ambiente, mas esta é diferente porque não dá uma pegada global, em termos de planetas ou de hectares globais que cada pessoa tem como impacto individual. Mede impactos mensuráveis à escala do cotidiano. Por exemplo, como é que eu posso compensar o impacto ambiental de uma viagem que eu faço, por exemplo, de carro entre Viseu e Coimbra? Ou o meu banho diário tem um impacto ambiental, como é que eu posso compensá-lo? Portanto, falamos sobre pegadas ambientais, usamos o conversor e depois o conversor diz-nos como é que eu posso compensar. Posso compensar, por exemplo, ao construir abrigos para a vida selvagem, ou por exemplo, ter uma horta biológica, ou recolhendo e separando lixo, ou plantando árvores. Portanto, é essa a fase final que estamos aqui a fazer. Durante cinco dias, este grupo de jovens colocam em prática tudo o que aprendeu sobre a conservação da natureza. O que é que estás a achar desta atividade? É muito fixe. Já aprendemos as espécies novas de árvores, de animais e de muitas outras coisas. E agora plantamos árvores. E tu já tinhas plantado alguma árvore alguma vez? Já. Eu tenho um quintal em casa, que é dos meus pais, tem cerca de 200 metros quadrados. Me ha gustado mucho porque he hecho cosas que nunca había hecho y que normalmente pues no hacemos y cosas nuevas que nunca había hecho. Estás a gostar desta semana? Sim, me ha gustado mucho. De conocer gente nueva, de otros países, lugares nuevos y muchas cosas. Aliar as boas práticas ambientales às novas tecnologías é uma forma de cativar os jovens para a conservação y valorización de la naturaleza. O projeto foi pensado numa forma de cativar os jovens com a linguagem deles, portanto a tecnologia, os jogos online, as aplicações para smartphone, ligando com as boas práticas ambientais e com a consciencialização cívica e ecológica. Nós não queremos que as pessoas tenham qualquer tipo de comportamento e depois o compensam, só isso. queremos ensinar a que eles tenham opções de vida mais conscientes e mais ambientalmente preocupadas. O próximo ano há de ser o ano municipal do ambiente, vamos dedicá-lo toda a esta causa e é uma tentativa também da parte do município, não só de mostrar que mais do que falar é preciso fazer, portanto é pelas boas práticas que vamos tentar mostrar o que é que é possível fazer e como é que o devemos fazer, mas é também a tentativa de agarrar as escolas, as associações, as empresas e tudo aquilo que é a nossa comunidade para um projeto comum de valorização daquilo que é nosso, porque se não formos nós a cuidar daquilo que nos pertence, neste caso da nossa biodiversidade, também ninguém vai fazer. O projeto Emprinte Mais tem vindo a posicionar-se como uma referência na educação ambiental e na cidadania participativa e já recebeu uma distinção pela Comissão Europeia.